Tops da Arruchadeira Vem me deslizando que eu to gostando E ela me pede não para não minha bem E vem me deslizando que eu tô gostando E ela me pede, não para não meu bem E vem jogando gostosinho com o pai Vai jogando de ladinho neném E se a turma não cagacena o pô, faz outro sexo Alô Dona Teresa, gente de carnaval baby E é sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda, ela força, vem deslizando Que eu tô gostando, ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho com o pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizando, que eu tô gostando E ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho com o pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizando, que eu tô gostando E ela me pede, não para não meu bem E vem jogando gostosinho com o pai Vai jogando de ladinho neném Vem deslizando, que eu tô gostando 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 Vem deslizando, que eu tô gostando